Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu só vou mostrar a minha bíblia de nova A Buracão Perdida Ela é muito boa, ela é de equilíbrio E ela possui 3 modos Isso é o modo normal dela Que ela misturou os 3 de uma vez Deixa eu tentar trocar Olha, ela Ok Ok, ela é de equilíbrio Ok, ela é de equilíbrio Tá A Buracão Tá, é muito bom eu não sei se é só uma bacia para ser uma bacia aqui e encaixa completamente e aí eu vou fazer um vídeo amanhã amanhã eu vou fazer um vídeo tchau